Go, 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 go Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Quero futebol com arte, junto com a Rede Gol Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Quero futebol com arte, junto com a Rede Gol Rede Gol, Rede Gol A torcida grita forte, é Rede Gol Rede Gol, Rede Gol A torcida grita forte, é Rede Gol Bola na rede, fique ligado na rede, é Rede Gol Gol, Gol, Gol Bola na rede, fique ligado na rede, é Rede Gol Gol, Gol, Gol Bola na rede, fique ligado na rede, é Rede Gol Gol, 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 bola na rede, fique ligado na rede, é rede Gol, 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 gol Bola na rede, fique ligado na rede, é rede Gol, 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 bola na rede, fique ligado na rede, é rede Gol, 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 bola na rede, fique ligado na rede, é rede Gol, 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 bola na rede, fique ligado na rede, é rede Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Quero futebol com arte, junto com a rede, gol Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Quero futebol com arte, junto com a rede, gol Rede gol, rede gol, a torcida grita forte, é rede gol Rede gol, rede gol, a torcida grita forte, é rede gol Bola na rede, fique ligado na rede, é rede gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Legenda Adriana Zanotto 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 Bola na rede Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Golaço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Número 11 Legenda Adriana Zanotto 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 John John Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto